Eu tenho a honra de convidar para que inicie a nossa frente de honra o prefeito de nossa cidade, Dr. Lucas Cia. Convido para que se posicione ao lado do prefeito, o vice-prefeito municipal, o Sr. Davi Fernandes. Convidamos para a frente de honra o presidente da Câmara Municipal, o professor Adalberto de Lábio. Convidamos para compor a frente de honra o líder de governo na Câmara, o vereador Reinaldo Amélio Tagliari Melinho. Convidamos o secretário de assistência social, o professor Amarildo Boe. Convidamos também o secretário de cultura, Joaquim Chaves Pigueiro. Convido para a frente de honra o secretário de esportes, mazeres e juventude, Caio Vinícius Rodrigues Gomes. Convidamos a primeira-dama, presidente de honra do Fundo Social de Assistência, Simone Cia, acompanhada do delegado seccional de Piracicaba, Dr. Américo Sidney Rissato. Convidamos os vereadores presentes, Dailton Silva Barbosa, Beto Baiano. Vereadora Maria José Pereira Amaral Unglaube, Zezé da Saúde. Vereador Cícero Francisco de Oliveira, Cicinho. Convidamos também o vereador Irineide Barbosa Aragão, Neidão do Gás. E o último vereador que se faz presente, vereador Luiz Fernando Dias, o Nando do Gás. Convidamos para compor a frente de honra também a chefe de gabinete, senhora Mayra de Souza Barbosa. Convidamos também para a nossa frente de honra, a senhora Daiane Mello, assistente de relações governamentais. E também para a nossa frente de honra, o presidente da APAI, senhor Carlos Antônio da Silva. Por razões de espaço físico, não será possível que todos os demais secretários componham a nossa frente de honra, mas nós fazemos questão de agradecer e destacar a presença dos seguintes secretários. Da administração, Aldo José Todero Júnior, da agricultura, Odair Boer. Secretária de desenvolvimento econômico, Tatiane Givertoni. Secretária de meio ambiente, Tamires Regina Artuzzi Libanori. Secretário de negócios jurídicos, doutor Fábio Uliã. Secretário de planejamento, Fernando Arrivabene. E secretário de segurança, trânsito e defesa civil, Roberto José Daia. A todos eles, o nosso agradecimento e os nossos aplausos. Composta a nossa frente de honra, nós convidamos todos em posição de respeito, todos aqueles que puderem se coloquem de pé, porque nesse momento nós teremos executado pela Corporação Musical 24 de Junho, banda Mico de Fáveri, o hino nacional e o hino do município de Arthur Nogueira. Mico de Fábio Uliã.